Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, Te aclamar, Senhor, Deus trino de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Então, sejam todos bem-vindos hoje para esta celebração do batismo destas crianças e adolescentes que serão batizados. Eu queria ver meninos ou meninas acima de sete anos que vão ser batizados. Levanta o braço, meninos ou meninas acima de sete anos. Acima, com mais de sete anos, tem uma aqui, outro aqui, parece que são só, a outra aqui, ok, e tem outro aqui atrás, dá certo. E tem outro aqui, e tem outros aqui, dá certo. Na hora vou chamar eles, só eles para frente. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, convido vocês agora, pais e padrinhos, para fazer assim o sinal da cruz na testa da criança a ser batizado. Os pais e os padrinhos, façam assim o sinal do cristão, na testa da criança ou adolescente que vai ser batizado.